Hum, a CNN Brasil quer desfalcar mais uma vez a Record, aliás, duas vezes a CNN quer dois apresentadores da Record, como assim? Fala galera, muita gente disse há um tempo atrás que CNN Brasil e Record eram duas parceiras, duas emissoras amigas, quase irmãs, quase a mesma coisa. Bom, mas desde que a CNN tirou o Reinaldo Gotino da Record, uma guerra começou. Como a gente falou aqui no bloco social, a Record vem fazendo reportagens detonando os sócios da CNN. Bom, para a CNN, tanto faz, tanto é que ela quer mais dois apresentadores da Record até o início, até a inauguração do canal em novembro. E isso mesmo, só não foi definido ou divulgado quem seriam esses. Eu ainda fico apostando no Luiz Bach, ainda fico apostando no Rodrigo Faro. Será que o Gugu? Será que a Xuxa? Bom, sabe-se que são dois apresentadores que são ligados a diretores da CNN Brasil. E aí, hum, parece que o clima vai azedar de vez com o canal do Bispo. O canal do Bispo vem fazendo, sim, reportagens, tentando detonar os sócios da CNN, ligando a CNN ao PT, ligando a CNN a obras da MRV que não deram certo, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já jogando o canal lá para a esquerda. E aí, você acha que a CNN vai fazer sucesso no Brasil? Acha que a Record tem muito a perder nessa guerra? Ou a Record só tem a ganhar? Deixe o seu comentário, curte, comenta, compartilha. Segue a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, arroba, bloco social. Mas aperta no sininho e se inscreve no canal. Bloco social, tchau, tchau. E aí, tchau.